Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um dia aqui com vocês. Bom, o nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, escolha um outro montinho, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é sempre gravação de áudio ou vídeo pelo WhatsApp, e o WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? Visite também o nosso site lá, tem dicas de simpatia, dicas de banhos, tá bom? igossilva.com.br Está sempre na descrição do vídeo também, o endereço do site. Faça sua escolha para que nós possamos saber como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Opção 1, seu José Pilinter. Opção 2, Pombogira Cigana. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou está casado ou casada. Opção 3, seu Tranca Rua. Opção 4, Dona Maria Padilha. Para quem nunca teve nada, é uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você realmente quer ficar com ela, tá bom? Adapte a sua situação, faça a sua escolha. Canal Enigma do Oriente, vamos começar. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir, tá bom, pessoal? Opção número 1, Sr. José Pilinter. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Obrigado a todos os comentários. Leio todos, gosto de vários comentários aí. Vocês são demais, tá, pessoal? Gratidão total a vocês. Vamos ver. Opção 1, Sr. José Pilinter. Como está o coração dessa pessoa hoje? Desculpa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Para você, do número 1. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Como está a cabeça dessa pessoa aqui hoje em relação a você, que fez a sua escolha pela opção número 1. Sr. José Pilinter traz pra você o seguinte recado. Sr. José fala que essa pessoa, na cabeça dela, essa pessoa está distante de você, correto? Vocês não estão juntos. Mas isso se sucedeu porque essa pessoa, quando se afastou de você, ela se afastou pela mente. Ela agiu sem pensar, tá, gente? Então, o Sr. José manda te dizer que essa pessoa não consegue e está evitando esquecer o passado que teve com você. O passado de vocês de compromisso, desse relacionamento que vocês tiveram. Essa pessoa, ela não consegue esquecer, tá? Ela tem realmente uma grande dificuldade de esquecer você. E essa pessoa está dando por si que ela vai acabar tendo uma reedição pra poder ter uma aproximação com você. Mas ela sabe que pra ter essa aproximação, essa reaproximação com você, ela precisa corrigir alguma coisa, tá, que ela fez com você. Ela precisa fazer uma reparação. Por quê? Muitos de vocês, quando houve essa separação, houve muitas mágoas, falaram muita besteira ou até fizeram coisas erradas, tá? E por isso, essa pessoa tem essa consciência que ela precisa reparar alguma coisa que ela te fez. Alguma coisa tem que ser consertada aqui, tem que ser reparada pra poder haver de novo essa integração entre vocês. A carta dos amantes. Essa carta dos amantes nos remete que essa pessoa vai seguir a intuição dela, tá? Vai demonstrar por você desejo. Ela vai demonstrar pra você que ela parou, pensou com calma em toda a situação de vocês e que ela está disposta realmente a corrigir. Seja lá o que possa ter acontecido com vocês, para que possa haver uma harmonia. Essa pessoa hoje, ela nutre o desejo de ter uma harmonia com você para poder realmente tentar reparar esse erro para que vocês possam ter uma reconciliação ou uma reaproximação, seja ela qual for, o tipo que for, tá? O que eu posso falar pra você é que essa pessoa hoje, ela tem a consciência que alguma coisa errada ela fez e a ficha já caiu e ela quer consertar isso, entendeu? Por quê? Porque na mente dessa pessoa vibra você, você está forte na mente dessa pessoa, essa pessoa não consegue te esquecer, tá? E realmente aqui aparece uma lamentação, aparece que ela se lamenta por algo que possa ter feito a você. E tem sentimentos aqui, tá pessoal? Tem sentimentos, tem amor, vocês ainda estão muito conectados, a essência de vocês está muito próxima uma da outra, tá? Eu vejo aqui essa pessoa realmente pensando demais em você e sabendo que sente sim um sentimento forte, sabendo que tem amor por você, a grande verdade é essa. Veja essa pessoa buscando o equilíbrio dessa relação, tá? Pra poder realmente agir com responsabilidade, com honestidade, pra corrigir seja lá o que for que aconteceu entre vocês. E aqui pra muitos de vocês, o relacionamento de vocês vem com uma linha kármica, tá gente? A ligação de vocês é muito forte, por isso vocês não conseguem terminar esse elo. Você pode tentar viver sua vida, ela pode tentar viver a vida dela, mas vocês estão sempre presentes, um dos pensamentos do outro, tá? Bom, essa pessoa aqui, ela realmente, ela pensa sim em corrigir isso, como eu falei, e ela pensa também em equilibrar as coisas e pensa em entrar em contato com você. Ela pensa em entrar numa comunicação pra poder ofertar o amor dela pra você, ofertar, demonstrar sentimentos, demonstrar que ainda sente alguma coisa por você, pra poder tentar trazer uma novidade pra essa relação, pra tentar ter um elo ainda com você, aonde vocês possam corrigir o que foi desabado, né? O que acabou. Então ela deseja reconstruir essa história com você. E pra isso, ela realmente, ela não vai medir esforços, tá? Ela entende que vale a pena o esforço pra corrigir, seja lá o que for, o que aconteceu. Mas eu vejo também a ajuda da espiritualidade aí, realmente metendo as mãos aí, pra poder dar uma força a vocês aí. Porque vocês eram pra estar juntos, tá pessoal? Essa pessoa longe de você, ela não está bem? Ela não está bem. Ela sabe que vai fazer escolhas pra poder chegar até você. Ela sabe que deve evitar conflito, deve evitar brigas, se que é realmente algo mais sério com você. Mas eu vejo as coisas acontecendo de uma forma boa, aonde realmente a sua solidão e a solidão dessa pessoa vai acabar. Igor, mas eu estou com alguém, ele está com alguém, não importa. Mas vocês estão um com solidão do outro aqui. O espírito de vocês, a alma de vocês pedem a presenção do outro, tá? E aqui eu vejo realmente vocês corrigindo esse pequeno... Essa pequena curva que a vida de vocês fizeram. E vocês se reencontrando de uma forma melhor. Ou seja, a mente dessa pessoa que anseia a sua presença, está querendo o seu amor novamente, só que está querendo corrigir, está querendo demonstrar pra você que ela sabe que foi ela que errou, e ela quer compensar isso aí, porque existe amor. Esse foi o recado que o Sr. José Pilintra trouxe pra você nessa tiragem maravilhosa, tá? Deixe aí sua gratidão ao Sr. José Pilintra, deixe aí realmente seus comentários. Veja aí se serviu pra você, coloque nos comentários, porque assim a gente consegue estimular outras pessoas que estão necessitando nesse momento de uma palavra amiga, estão necessitando de um ponto de equilíbrio. Esse é o objetivo do canal, tá, pessoal? E coloque seu nome também na corrente de oração, o nome da pessoa e os seus pedidos, né? Eu acredito muito na força do Sr. José Pilintra e espero que você também acredite. Canal Enigma do Oriente. Mas também, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? Resposta é dada no mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Acesse lá o nosso site com dicas de banhos. O endereço do site está na descrição do vídeo aí, tá? É igorsilva.com.br Canal Enigma do Oriente. Opção 2, pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa também. Já foi casado, já foi casada, já morou juntos. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Salve Pombogira Cigana, opção número 2. Salve Pombogira Cigana, opção número 3. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Pra você do número 2, escolheu a Pombogira Cigana? A cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, ela pensa em te ofertar estabilidade, ela pensa em te mandar mensagem, demonstrar pra você que não perdeu o fogo nem a paixão por você e deseja uma reconciliação. Essa pessoa que tem sentimentos por você, ela vem sonhando com você, está com mais compreensão das coisas e ela vai pedir ajuda a alguém ou está pedindo ajuda ao lado espiritual pra aproximar vocês novamente, tá? Porque essa pessoa aqui gosta de você ainda, é uma pessoa que tem esperança de ter você novamente, de uma reconciliação. Há sentimentos aqui, essa pessoa pensa em te reencontrar, essa pessoa tem desejo por você, essa pessoa tem muita paixão, tem muito fogo, tem muita atração sexual por você também. Essa pessoa sente falta da sua energia, porque a sua energia é contagiante, a sua energia é uma energia que ela hoje não tem ao lado dela, por isso ela tem a pretensão de te procurar, tá? Se comunicar com você, na mente dela ela já quer fazer isso. Aqui, ela, como eu já falei, tem uma forte atração e vai trazer algum tipo de novidade pra vocês. Pra muitos de vocês, vocês vão receber um convite dessa pessoa, tá? Onde essa pessoa pretende agarrar a oportunidade que tiver pra poder demonstrar pra você que ela quer você na vida dela novamente. Essa pessoa vai te fazer um convite pra sair, tá? Veja aqui que vai ter possibilidade de vocês estarem juntos novamente pra aproveitar os momentos juntos aí. Independente da situação de vocês, essa pessoa vai te chamar pra sair aí, do nada, e você vai tomar um susto, tá? Essa pessoa não conseguiu se desligar de você ainda. Rainha de copas. Fala que essa pessoa aí, ela vai vir te dando mais atenção, demonstrando mais sentimentos, se dedicando mais a você, tá? E vai tentar demonstrar pra você que quer ter um sentimento compartilhado com você. Essa pessoa vai mudar o jeito dela de agir com você. E aqui tem tudo pra vocês terem, sim, uma reconciliação pra gente. Aqui, eu vejo uma amiga sua, ou uma irmã, adapte a sua situação aí. Alguém ajudando vocês a ficarem juntos novamente. Aqui, eu falo pra você, essa pessoa descobriu o seu valor longe de você, tá? Muita atração física, haverá uma transformação que vai realmente aproximar vocês novamente. Eu vejo aqui você alcançando o que você desejava com essa pessoa, você tendo uma realização pessoal, que aqui também, você também está querendo essa pessoa de volta nos seus caminhos. E aqui eu vejo que isso, sim, acontecerá, porque você também quer. A Carta Nova de Copas, essa pessoa aqui, na mente dela, ela sabe que o melhor pra vocês ainda está por vir, e essa pessoa vai te fazer um convite pra ter um encontro íntimo com você. Já tem na mente dela isso, ela acha que vocês combinam muito na cama, e ela sabe que isso é um ponto-chave pra poder ter uma reaproximação com você. e ela acredita muito que ela vai ter êxito, tá, gente? Ela vai ter êxito, te dando satisfação sexual, porque vocês combinam demais, tá bom? E essa pessoa vem te propor felicidade, harmonia, e vem realmente tentando te cercar pelas beiradas pra poder ter essa reconstrução na história de vocês aí. Aqui está muito positivo para uma reconciliação, tá? Pra maioria das energias aqui, eu não posso ler de outra maneira, porque vocês estão separados também, e essa pessoa vem nos seus caminhos pra poder corrigir isso aí, tá bom? Aqui também é a reconciliação no número dois. Então, desde já, agradeça a Pombogira Cigana, tá? Coloque o seu nome pra corrente de oração da Pombogira Cigana, coloque o nome da pessoa que você ama, coloque os seus pedidos com fé, coloque com fé que você será ouvida ou será ouvida pela espiritualidade. Que a Pombogira Cigana abençoe cada um que está vendo esse vídeo, que abra os seus caminhos, que traga realmente bênçãos e felicidade pra vocês. Eu acredito, creio muito na força da espiritualidade. Bom, mas se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. E o WhatsApp, você já sabe, né? Fazemos também e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente. Opção 3, Senhor Tranca Rua, que o Senhor Tranca Rua abençoe a todos. Abra seus caminhos, traga felicidade, prosperidade, amor. Lembrando que o Senhor Tranca Rua é a opção 3 e a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada sério com esse ser humano, tá? É alguém que você conhece, é alguém que você está conhecendo e você quer saber o que essa pessoa está pensando sobre você. ou é alguém que você já deu uma ficadinha também. Adapte a sua situação, como eu sempre falo. Salve, Senhor Tranca Rua, opção número 3. Como está a cabeça dessa pessoa aqui em relação a você? Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, pessoal. É sempre bom que vocês participem. Vamos lá? O que o Senhor Tranca Rua está dizendo para você aqui? A opção número 3. Desculpa a rouquidão aí, tá, gente? Bom, o Senhor Tranca Rua vem dizer o seguinte para você. Na mente dessa pessoa, essa amizade é uma amizade perfeita. Por quê? Se a pessoa gosta do carinho e atenção que você dá a ela, tá? Aqui, gente, essa pessoa se encontra encantada com você. Ou encantada. Existe uma energia de equilíbrio muito forte, tá? Aqui, provavelmente, vocês se conhecem de outras vidas, sim, porque tem uma energia kármica, tem uma ligação muito forte. Essa pessoa, ela quer ter uma conversa franca com você. Nessa conversa franca, existe a possibilidade de ela te pedir em namoro ou se declarar para você. E isso vai te trazer uma harmonia, uma tranquilidade muito forte, tá, gente? Então, aqui, a espiritualidade pede para você ter calma, ter calma que o que é seu vem na sua mão, tá? Essa pessoa hoje te vê como uma pessoa muito especial. Essa pessoa, na mente dela, tem você hoje como o número um, tá? Entenda, entenda o que vai ser falado. Essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você. e ela pretende se dedicar a isso, superar qualquer obstáculo que possa atrapalhar vocês a ter um relacionamento. Essa pessoa hoje, ela quer eliminar qualquer dúvida que você possa ter. Essa pessoa quer ter, sim, bons resultados com você e já pensa em ter um relacionamento sério com você. 3 de ouro significa sucesso, estabilidade e superação. Ou seja, gente, vem uma transformação na sua vida muito forte ao lado dessa pessoa aí, tá? Aqui é o começo de uma relação para a maioria de vocês. Vem a alegria, vem a abundância aí, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo uma notícia importante para você aonde você vai ficar muito feliz. Eu vejo aqui que ambos acreditam na possibilidade de ter uma relação. Você quer ter uma relação com essa pessoa e essa pessoa pensa, sim, ter uma relação com você. A carta do mago fala de inícios, tá, pessoal? Ou seja, novos caminhos e inícios. Vocês vão ter um relacionamento, tá? A não ser que vocês não queiram, mas a maioria das pessoas aqui querem ter esse relacionamento e assim será feito, tá, gente? Eu vejo um período onde você vai ter um relacionamento estável na sua vida ao lado dessa pessoa A Rainha de Ouro vem nos falando que vai ser um relacionamento com segurança e estabilidade afetiva. Essa pessoa, ela quer te propor uma estabilidade que você nunca teve na sua vida. Uma estabilidade amorosa aonde você atinge os seus objetivos, tá? Aqui, essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você, ela vai demonstrar isso pra você. Ela vai demonstrar que realmente tem sentimentos por você. Pode esperar o que eu estou te dizendo que essa pessoa ela vai realmente mudar a sua vida. Vem uma movimentação muito boa pra vocês terem realmente uma evolução da situação de vocês aí. De novo, uma carta que fala do relacionamento carbo, fala que vocês vão sim ter um novo amor. Ou seja, essa pessoa é um novo amor da sua vida, tá? Pagem de Ouros Pagem de Ouros traz pra gente de novo notícias de mensagem de alguém te oferecendo uma estabilidade. No caso, a pessoa. Por quê? Estamos perguntando dos pensamentos da pessoa. Essa pessoa vai te surpreender, ela vem pra fazer você crescer, ela vem pra te ajudar, ela vem pra colaborar com a sua vida. E ela vai colocar os planos em prática, tá? Ela está com compreensão de tudo aquilo que ela quer. e o destino vai ajudar vocês dois a ficarem juntos, tá, gente? Quatro de espadas. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, vinha dando tempo pra ela mesma e agora que ela fez a reflexão dela, ela sabe e aceita que você possa ser o grande amor da vida dela. Então, essa pessoa hoje, ela vibra uma energia de relacionamento. Ela quer o relacionamento pra vida dela e você é a pessoa escolhida ou escolhida. Então, desde já, coloque o seu nome, nome dessa pessoa aqui embaixo nos comentários, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmações e o que o Senhor Tranca Rua realmente traga pra você toda essa prosperidade, traga pra você toda essa felicidade que é seu ou sua por direito. Lá no Exu, Exu Mojubá, Salve o Senhor Tranca Rua. Pessoal, gratidão a todo mundo que tá compartilhando, todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o seu like aí. É muito importante pra gente a participação de vocês. Eu sou grato, tá? de verdade. Bom, agora eu falo pra vocês o seguinte, quem quiser participar da nossa promoção das cinco perguntas, o WhatsApp está na tela do vídeo, são cinco perguntas respondidas com a sua energia e temos a consulta completa também, tá? Bom, a resposta da promoção é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, muita gente conseguindo seus objetivos aí, várias gravações de áudio com relato das pessoas que estão conseguindo. Isso é muito gratificante aí, tá bom? Bom, agora a opção quatro é da dona Maria Padilha. Eu realmente desejo que a dona Maria Padilha abençoe a vida de todos que estão vendo esse vídeo, tá? Essa opção quatro é pra quem nunca teve nada com essa pessoa também, ou pra quem está conhecendo, ou pra quem já conhece, ou pra quem já deu uma ficadinha. Vamos ver com a dona Maria Padilha como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor, traz a energia desse ser humano pra cá, e vamos ver aqui com a dona Maria Padilha como está a mente dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. que a senhora Maria Padilha abençoe todos que estão vendo esse vídeo nesse exato momento. Ok? Salve, Maria Padilha e toda a sua família. Vamos ver com a dona Maria Padilha o que essa pessoa está pensando de você. Pessoal do número quatro da dona Maria Padilha. Bom, gente, essa pessoa, os pensamentos dela, a cabeça dela em relação a você é o seguinte, tá? preparada aí? Essa pessoa pensa em iniciar um relacionamento com você porque essa pessoa já tem uma paixão, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você, essa pessoa faz planos sim com você e ela pretende se aventurar. Ela pretende se jogar no seu caminho e aproveitar essa grande oportunidade porque ela te vê como uma grande oportunidade na vida dela. Então essa pessoa está mega feliz, está mega empolgada, mesmo sem demonstrar tanto, está mega empolgada ou mega empolgado, tá? Porém, essa pessoa aqui, gente, ela vai aproveitar essa oportunidade com você. Agora, também tem um grande desejo sexual. Essa pessoa aqui, ela deseja muito você, tá bom? E eu vejo ela concretizando a vontade dela e te fazendo algum tipo de convite, tá? Aqui, gente, ela sabe e acredita que vai ter sucesso para te conquistar e equilibrar de uma vez por todas as coisas entre vocês. Existe aqui muitos sentimentos, tá bom? De verdade, já tem sentimentos. Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa nas possibilidades de ter um relacionamento com você e ela acredita que essa amizade colorida vai para um outro nível. A Carta da Lua fala para a gente que essa pessoa sente muita coisa por você, mas não fala, né? Pensa demais em você, mas não fala. Por quê? É uma pessoa que ela tem uma certa dificuldade de se abrir, entendeu? Porém, é uma pessoa magnífica, mas quando o assunto é ela, ela dá uma travada. Mas tem muitos sentimentos, na Carta Sete de Ouros fala que ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, que ela vai se dedicar a isso, entendeu? Essa pessoa aqui, hoje, entende que você é o melhor caminho para ela. Então, ela tem a pretensão de se jogar nos seus caminhos, de se aproveitar desse momento, para poder ter sucesso. Por quê? Ela precisa mudar a vida dela. E você, hoje, vem como uma carta-chave para dar o impulso que ela tanto queria para iniciar uma paixão e uma romance na vida dela. Ou seja, você e essa pessoa vai ter uma grande vitória, vai ter realmente um momento de vocês, uma oportunidade única de vocês ficarem juntos, que vai ser bom para os dois. A Carta Sete de Copas fala que essa pessoa estava à espera do seu amor, espera de alguém que amasse ela. E ela vê em você a felicidade que ela nunca teve e espera ter notícias suas, porque tem muito apego a você. Quando vocês não estão juntos, ela sente saudade e ela ama, ama estar perto de você. A sua energia é muito contagiante. Eu vejo ela agindo sem pensar, querendo viver o agora com você sem pensar em mais nada. A Carta Quatro de Ouros fala que essa pessoa já tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum. Sinceramente sensacional essa tiragem da Dona Maria Padilha. Você e essa pessoa vão sim vivenciar uma história de amor, tá, gente? Então, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque os seus pedidos para a Dona Maria Padilha te abençoar, agradeça, gente, a gratidão é tudo e que realmente a Dona Maria Padilha abençoe você, abençoe os seus caminhos, traga para você tudo que é seu por merecimento, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e gratidão.